Fala galera! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a melhor opção para assistir aí o pôr do sol na Ilha do Jacaré, em João Pessoa, na Paraíba. Fala galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Viajando a Bessa e hoje nós estamos aqui em João Pessoa e vamos ver o pôr do sol, o famoso pôr do sol aqui na Praia do Jacaré e aqui está cheio de jacaré, olha só! Aqui tá cedo ainda, né? Falta mais de uma hora ainda para o pôr do sol e já tá uma movimentação aqui considerável. Pessoal, e tudo começou com o Jurandir dos Saks, que ele teve uma ideia de aumentar o movimento de seu bar à beira do rio Paraíba em Cabedelo, que é uma cidade vizinha a João Pessoa. E ali ele começou a tocar subindo ali numa canoa e ficava fazendo seu espetáculo tocando aí o bolero de Ravel. Gostei muito da ideia de assistir o pôr do sol dentro de uma embarcação. Esses são os ingressos e o valor foi R$ 60,00 por pessoa. E uma das opções, galera, para você ver o pôr do sol aqui na Praia do Jacaré é pegar uma embarcação. Nós fizemos isso. Tem uma opção de R$ 60,00 e uma opção de R$ 50,00, que além de você ouvir aí o bolero de Ravel, né? Que eu vou colocar o nome dele aqui, toca, ele também faz uma atração aí dentro do barco. E tem uma violinista também e mais outra. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Dentro da embarcação temos Maria Bonita e Lampião fazendo a alegria do pessoal. E mais uma atração é a Adele Soares, violinista e cantora. E olha só a animação dessa embarcação, pessoal! E já já vocês vão acompanhar junto comigo aqui o pôr do sol com o bolero de Ravel sendo tocado aí pelo jurandir do sax. O sucesso do jurandir, pessoal, é tão grande que ele começou a ser transmitido por alto-falantes que ficam aí em bares ali da orla e também dentro dessa embarcação. Com sete apresentações aí por semana, ou seja, todo dia tem, o pôr do sol na Praia do Jacaré, se tornou a principal atração turística de João Pessoa. O fluxo de turistas ali fez surgir uma vila de lojinhas de artesanato que vou mostrar aqui para vocês também ao final do vídeo, com bastante souvenirs e moda aí de roupa de praia. Então é isso, pessoal! Mais informações, vou deixar o link na descrição do vídeo. E fiquem agora com essas lindas imagens aí do pôr do sol e do sax sendo tocado aí pelo jurandir. Graças e parabéns às universidades! E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, desse lindo pôr do sol aqui em João Pessoa na Praia do Jacaré. E não se esqueça, hein, inscreva-se no canal, porque viajar é bom à beça. E assim que você sai da embarcação, você tem aqui essa feirinha de artesanato. O que não falta aqui são opções de souvenirs, pessoal, e muita coisa legal.